Livro de Gênesis capítulo 29 Labão engana a Jacó Quando passaram os sete anos Jacó disse a Labão Dê-me a minha mulher, o tempo combinado já passou e eu quero casar com ela Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar Mas naquela noite Labão pegou Leia e a entregou a Jacó e ele teve relações com ela Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Leia para ser escrava dela Só na manhã seguinte Jacó descobriu que havia dormido com Leia Por isso foi reclamar com Labão Ele disse, por que o Senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel, por que foi que o Senhor me enganou? Labão respondeu, aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha Espere até que termine a semana de festas do casamento Aí se você prometer que vai trabalhar para mim outros sete anos eu lhe darei Raquel E aí E aí E aí E aí